Olá, tudo bem? Trindade sai na frente! O maior evento filantrópico aqui na cidade de Trindade. A primeira edição social Natal Sem Fome será realizada dia 10, a partir das 14 horas, no Carreódromo da cidade de Trindade, com shows sertanejo, eclético, góspio e muito mais. O que Deus tocar no seu coração para você doar, nós esperamos você. Então não perca esse grande evento de levar alimento, arrecadar alimento àquela família que precisa. Tem tanta gente precisando de alimento? Então você é o nosso convidado. Dia 10 de dezembro, a partir das 14 horas, no Carreódromo de Trindade, ao lado da Feira da Terra. Organização Grupo de Olho no Social, realização Lindomar Muniz do Viola Caipira e equipe, e também Jornal de Olho no Social e equipe com Gleison Gilela. Que Deus abençoe você. Colabore conosco, vai lá doar o seu alimento. O que Deus tocar no seu coração, seja bem-vindo. Que Deus te abençoe.